Fala pessoal, eu sou o Bob Max, galera, lançou ontem o Pokémon GO, eu comecei a jogar ontem no caminho de volta, eu tinha chegado até o level 3 ontem e hoje no caminho de vinda pra cá eu já consegui chegar até o level 5, então eu escolhi o time azul, quem quiser escolher a mesma cor do meu time é bom pra ajudar a nossa família Bob Max aí e fortalecer o time azul. Eu tô com os seguintes Pokémons já, eu tô com esses 3 de cima, o Royan, o Zulat, o Growlite, o Ekans, o Bellsprout, o Sparrow, o Livy, o Pidgey, peguei o Pidgey hoje de manhã, o Idly, o Squirtle, o Venomate, o Bulbasaur e o Crab. Eu acredito que eu voltando hoje pra casa eu peguei mais uns 10, eu peguei uns 10 vindo pra cá, mas ainda não tô num level bacana pra poder tentar competir com os ginásios. Já tem vários ginásios por aqui, mas não dá pra competir não, meu, os caras são com o level muito alto. Nesse vídeo é só pra mostrar um pouquinho pra vocês aí como que tá eu jogando desde ontem à noite até hoje de manhã. Quem gostou do vídeo deixa aquele gostei, comenta, compartilha aí. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!